boa tarde a todos estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo é para o meu canal youtube do vida no campo do sucesso para a fama espero que você dê um like e você se inscreva no meu canal que estarei sempre fazendo um vídeo vou mostrar aqui uma fazendinha chamada fazenda ilui da praca que aqui vai para tupi vou rodando aqui voltando vai para canhotinho aqui o cercado vou mostrar aqui uma casa vocês que faz muitos anos aqui os pé de coco muito bonito aqui a casa essa casa era ilui da praca mas antes sim era de outros donos tem mais ou menos uns 250 anos dessa casa aqui é um pé de manga muito bonito eu quero ver a mostrar vocês aqui a porteira vamos caminhando para que vocês vejam este vídeo e possa curtir aqui é uma estrada que está indo para casa de parecida é dos aivis mas é tudo moreninho viu não tem nada de aivis é só o nome mas é tudo moreninho vocês estão vendo aí estão vendo aqui essa casa aqui olha aí ela é do curral dos gado estamos passando por aqui mostrando a vocês aqui é um lugar muito bonito muito abençoado e aqui vai ver essa história para falar dos aivis que é tudo moreno mas eles chamam os aivis voltando estamos aqui passando por essa casa vou mostrar aqui esse vídeo essa casa aqui ela tem muita história aqui o povo fazia de tudo aqui o povo comprava bebida aqui o povo trabalha muito fazendeira aqui já morreu deus já levou-lo mas era uma pessoa muito especial todo mundo gostava dele foi vereador e hoje já se encontra dentro do senhor está aqui a casa dele muito bonita casa muito linda está aqui a garagem veja aqui a garagem a garagem muito bonita também morou já gente aqui nessa garagem um senhor que eu acho que também já morreu que ele não tinha nada aí vinha morar aqui pedia para se arranchar tá aqui a igreja que tem muita história essa igreja era uma igreja católica tinha procissão tinha muita coisa a última procissão foi em junho de 92 quase 30 anos e hoje depois se tornou assembleia de deus então era católica agora evangélica tá aqui a igreja assembleia de deus então aqui gravando esse vídeo aqui ó aqui atrás por dentro desse mato e estou aqui eu estou gravando aqui ó a caixa de água por dentro desse mato tudo aqui pra vocês verem veja aí como está nessa casa abandonada mas agora chegou um novo dono que é o filho da placa que vai tomar conta dessa casa nós só temos a agradecer a deus e agradecer a todos que compartilha com esse vídeo então tá aí a fazenda muito verdinho que todo canto aí graças a deus então tá aí esse é um vídeo tem muita história nessa casa que está aqui a história muito grande dela mas só temos a dizer que valeu a pena ela tem mais ou menos 250 anos é muito velha mas é muito bonita ela dos do rei daquele tempo de reis daquele tempo antigo é o rei com monge morou aqui e também o rei de portugal que também morou aqui então tá aí essa casa muito especial muito obrigado e agradeço a todos pelo vídeo que curta ele de um like se inscreva no canal que você não vê muita história muito obrigado